O Itamar Assunção é interessante, de vez em quando eu vou lá na Livraria Almanac, Seba Almanac, né, aí eu conversando lá, o César, proprietário do Seba Almanac, ele gosta demais do Itamar, sabe, aí ele estava falando sobre Itamar Assunção perto de mim, eu disse, o Itamar Assunção é meu primo, ele falou, nossa, é seu primo? Então, o pai do Itamar Assunção, ele era primo e irmão, era primo e irmão do meu pai, só que o Itamar não nasceu lá em Tietê, não, Itamar me parece que nasceu no Paraná, Paraná, o pai dele chama-lhe Januário, é, Itamar Assunção é uma figura, viu, de vez em quando ele ia a Tietê, sempre está rodeado de pessoas que queriam ouvir, ele tinha cada tirada interessante, ele conta assim que uma ocasião ele foi à Alemanha, ele diz, eu cheguei na Alemanha, olhei a Alemanha assim, olhei a Alemanha, todo mundo igual, todo mundo loiro, todo mundo alto, todo mundo de pé grande, todo mundo igual, ah, eu virei as costas e vim embora, vivo o Brasil onde a miscigenação faz as pessoas uma bem diferente da outra, eu achei engraçada essa tirada dele, ele é muito espirituoso, muito, os tios dele, tem que ver, os tios dele lá em Tietê, eram muito respeitados, muito respeitados, eles tinham um sítio a 3 km do centro de Tietê, eles corriam lá para o sítio e ficavam lá, quem que ia lá? Ninguém, todo mundo sabia capoeira, todo mundo era bamba, tem que ver, o pai, o avô do Itamar, ele pendurou um tronco de uma bananeira, um limoeiro que havia no terreiro, e ali aquele tronco representava o homem, então eles vinham, dava golpe por cima, golpe por baixo, todo mundo sabia, até as mulheres, a tia Kalina, a tia Kalina, a minha tia, ela, a tia Kalina, que é avó, avó do Itamar Assunção, ele, ela também sabia capoeira, o pai, o avô do Itamar Assunção também, ele que era o professor da turma toda lá, de vez em quando ele fazia reza lá no sítio, ele chamava a gente de todo lado, uma vez fizeram uma tocaia para ele, ele sozinho bateu, acho que uns dez, é o pai do, o avô do Itamar, era rápido, coisa extraordinária, o meu primo, meu primo Domingo Assunção, ele pulava por cima do carro, assim, caia de pé do outro lado, ia correndo, dava um salto, ele falava salto mortal, salto mortal, porque era perigo, perdia até a vida, se errasse o lance, sabe, ele vinha correndo, pulava, caia lá do outro lado, de pé, ele jogava, o Domingo Assunção era zagueiro do time de futebol de Tietê, e se passava a bola, o adversário ficava, se passava o adversário ficava a bola, os dois não passavam nunca, é um grande zagueiro, e bom, bom, grande, ah, um forte, nossa senhora, a gente estava sempre junto, né, ah, eu gostava de ir lá no sítio dos meus tios. Ah, eu gostava de ir lá no sítio dos meus tios,